A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós na continuidade do estudo dessa obra Evolução em Dois Mundos. É uma obra de André Luiz, ditada aos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 12, que ele intitulou Alma e Desencarnação. E o sub-item que vamos trabalhar hoje é Além da Estogênese. Vamos ver novamente a questão da estogênese, que a gente muitas vezes vai ficando meio esquisito. Estogênese. Formação e Desenvolvimento dos Tecidos Orgânicos. Então, é além da formação e do desenvolvimento dos tecidos orgânicos, já que ele está trabalhando sobre a alma e a desencarnação. Então, ele diz assim, através desse movimento incessante da paliginesia universal, paliginesia é volta à vida, renascimento, reencarnação, é outro nome que se dá. O princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo como é justo a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. E aqui ele vai falando de princípio inteligente, mas nós poderíamos falar também o espírito, né? A gente estagia, a gente aprende quando encarnado, a gente aprende quando desencarnado e a gente aprende, como diz Leandrini, enquanto emancipado. Mesmo estando encarnado, naquela saidinha que a gente dá do corpo, através do sono físico, diariamente, a gente pode aprender muito, pode servir muito. Pode progredir muito também. Pouco acima dessas mesmas bases, diz-nos André, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na rusticidade da fúrnia que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, anteagora da vida, como criança terra e deslumbrada, à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. Então ele vai falando da questão da morte, nesse homem infraprimitivo, vamos nos lembrar que em capítulos atrás, desculpa, André Luiz, ele nos diz que nesse confronto com a morte é que há o nascimento da responsabilidade. É nesse confronto com a morte é que o homem se vê abraços com forças imponderáveis, ele não consegue dominar, é que ele começa a pensar nessa causa, nessa consequência, nesse porquê, esse indagar filosófico que vai surgindo aí. E é tudo muito grandioso, muito grandioso mesmo, para aquele homem que está começando, que está ensaiando a vida. O pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Então, aqui ele está falando de pensamento constante, olha só, substância mental consciente, vamos guardar essas palavras. Pensamento constante, pensamento constante, substância mental consciente, a gente não para de pensar. Então, é isso, é essa possibilidade que vai nos dar a estabilidade para a grande mudança. Pela persistência e consistência das ideias, adquirir o poder de integrar-se mentalmente para além da histogênese em seu corpo espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade que a indagação e o trabalho enriqueceram para novo estado individual. Então, aqui ele está nos falando uma coisa muito interessante, persistência e consistência das ideias. A gente pode se integrar mentalmente além das células do corpo físico, além da vida corporal. Então, essa vida, essa substância mental consciente, gerando para a gente a possibilidade de vivermos essa vida espiritual, mesmo ainda estando encarnados. Olha que coisa interessante. E nós lembramos que os espíritos, e a gente tem, assim, Leão Deni falando, temos, assim, diretores espirituais da Casa de Leão Deni também afirmando isso, Balthazar, doutor Hermann, Antônio de Aquino, da importância da gente mesmo encarnado, aproveitando os conhecimentos que chegam até nós, das oportunidades que chegam até nós, vivermos como espírito. Porque antes a gente pensava que para viver como espírito, eu teria que estar já desencarnado e emancipado, mas não. Porque tudo não é, não parte, dessa substância mental consciente. À medida que eu começo a ter consciência de mim mesma, consciência do meu futuro, consciência da lei de causa e efeito, eu começo, eu posso antecipar, eu posso aproveitar, mesmo estando encarnada, cuidando das atividades da conservação, cuidando das atividades materiais, mas o meu pensar é como espírito. E quando eu começo a pensar como espírito, ao invés de eu ser utilizada pelas coisas, eu utilizo as coisas. É interessante, muda, né? Muda. Ao invés de eu ser vítima das circunstâncias, eu vou ser sujeito delas. Então, me aconteceu isso. Está assim. O que eu posso fazer com ela? O que eu posso levar dessa experiência como espírito? Eu vou ficar mais rica em quê? A pessoa, os investidores, as pessoas que poupam, não vão lá calcular qual vai ser o juro, qual vai ser o lucro daquela ação? Então, a gente pode pensar assim também nas nossas questões morais. Tenho um corpo sadio. O que eu posso tirar para mim? Que mesmo quando o corpo adoecer, ou quando o corpo vier a se decompor, eu vou levar para mim. E aí é o que Paulo de Tarso fala, né? É, nasce-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual, né? Planta-se na corruptibilidade, ressuscita-se na incorruptibilidade. O que é isso? É o aproveitamento da experiência material para a nossa espiritualização. E isso é fruto dessa substância mental consciente que nós já adquirimos e que podemos fazer. E que através, como ele fala aqui, da nossa vontade, essa vontade que foi enriquecida pela indagação e pelo trabalho, eu posso avançar para um novo estado individual. É aquilo que o Evangelho nos fala lindamente do ponto de vista. É esse ponto de vista que vai mudando pouco a pouco. André Luiz continua. Acariciada pelo pafê jedificante dos condutores divinos que lhe acalentam a marcha, a criatura humana adorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece a pulpa. Então, a gente sabe que André Luiz vem conduzindo o nosso pensamento para a questão da metamorfose e trazendo a morte como esse grande voo que a gente vai ter, né? E ele continua. E segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam o líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, fim do processo estolítico das células que lhe construíram o carro biológico e fortificado o campo mental em que se ennovelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvenciler-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético, pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual, dos remanescentes celulares e do veículo físico, arrojado à queda irreversível, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas e recapitulações lhe conferiram. Isto é o fenômeno da maturidade. É essa ida e vinda através da reencarnação que vai nos amadurecendo pela própria possibilidade do autoconhecimento. Esse autoconhecimento que vai abrindo para nós a janela do uso e não do abuso. A identificação com a própria ideia de Deus. É esse autoconhecimento que vai gerando essa possibilidade para todos nós. E ele fala longas e reiteradas e recapitulações, porque a gente vai, aprende, recapitula para fixar o aprendizado. É uma característica da educação, da instrução. A gente tem que fixar o aprendizado, porque muitas vezes eu vi, eu acho até que eu sei. mas afastando-me daquele conteúdo, eu esqueço, eu esqueço daquilo. E a recapitulação é para quê? É para fixar aquele conceito, fixar aquela ideia e é necessária. E isso vai dando segurança. A segurança e a eficiência, elas são geradas pelo uso, pela experimentação que a gente precisa fazer. e aí a gente começa a pensar nesses conceitos que nos são trazidos assim de forma tão clara, de forma tão linda, como é que eu estou trabalhando com eles? Eu estou experimentando? Vamos lá. Eu estou experimentando a ideia de Deus no meu dia a dia, no pequenininho. Eu estou experimentando a ideia da imortalidade nas minhas resoluções, milhadinha, no dia a dia. Eu estou experimentando a ideia, eu estou percebendo essa comunicabilidade entre os espíritos. Eu não estou falando o fazer experiência mediúnica dentro do lar, não. Eu estou falando se eu estou atento aos processos intuitivos, aos processos de influenciação espiritual que ocorrem no meu dia a dia. Eu estou atento a isso. Porque é isso, gente. É isso que a gente vai firmando o conteúdo na nossa vida. ontem mesmo eu falei sobre essa questão da substância mental consciente, como é que me ajudou na mudança de um estado mental em que eu estava, de uma situação que eu não estava me sentindo bem, mas que não era nada orgânico. Olha só. E aí eu fixei isso. Num outro momento, porque a gente sabe que as coisas não acontecem num único momento, num outro momento em que houver uma ocorrência semelhante, eu já sei como me portar. E aí eu já vou com segurança, usando o conteúdo, usando o comportamento, porque eu sei que deu certo. É esse o aprendizado que a gente vai tendo através da reencarnação. Bem, amigos, estamos pela Rádio Rio de Janeiro estudando desse espaço em que estudamos a obra de André Luiz, estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 12, em que ele fala sobre a alma e desencarnação. E vamos entrar agora no subtítulo O Selvagem Desencarnado. Ele nos fala assim. Entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador da hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência, ele é muito interessante quando ele vai falando, dessa nossa questão, que até hoje... a gente vai virar a gente vai virar o homem selvagem, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu não estou falando com a dor normal, que é até trabalhada na psicologia, do processo da elaboração do luto, nada disso. Mas esse estado de desespero é porque a criatura não dispõe de uma outra forma de olhar a vida a não ser através da carne, através do corpo carnal, através da vida material. É essa vida tribal, percebemos? É esse agrupamento, é esse fluido animalizado que sustenta a sua existência naquele momento. E ele continua. Na exiguidade das próprias concepções. E aí a gente começa a olhar, vamos ver se isso ainda não acontece hoje. Determinadas fantasias, determinados medos, né? O medo do espírito. Por que eu tenho medo de espírito, gente? Porque na verdade eu não me identifico como um. Porque se eu me identificasse como espírito, eu veria que o desencarnado faz parte da mesma tribo que eu. É filho de Deus, é igualzinho. Mas enquanto eu não vivo, eu não fundamento, eu não fixo esse conceito, eu fico nos diferentes medos, não é? Acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros de sangue. Para somente ausentar-se do Redu do Toméxico, quando a família se afasta, instada por duras necessidades de subsistência e de asilo. E eu me lembro muito do nosso querido amigo Gilson Lima, numa palestra em que ele falou sobre essas referências. E ele falou assim, a criatura não tem referência de vida espiritual. Então, quando ela desencarna, o que ela faz? Ela volta para casa. É isso. Ela volta para casa e começa a ter todos aqueles fenômenos dolorosos da incompreensão do próprio Estado. A criatura quer manter os mesmos hábitos, sentados nos mesmos lugares. E vê, né, que alguém sentou ali no seu lugar. A mesa, ele vai para buscar a refeição. E ele vê que se esqueceram, entre aspas, de colocar a refeição dele. Muitas vezes até, voltando ao seu tálamo conjugal, tudo isso, ele observa que ou tem outra pessoa, ou que seu lugar não é preservado, ele se sente desrespeitado. Vai ao trabalho e vê que os amigos não dão atenção à sua presença. Então, até ele perceber isso, até ele tomar consciência de que ele mudou de plano, demora um tanto. E aí ele fala aqui, do homem selvagem, né, ele continua a respirar naquela mesma atmosfera em que os herdeiros estão ali. E ele, muitas vezes, ele só se ausenta quando a família se afasta, é premida por dura necessidade de subsistência e de asilo. Por quê, gente? E naquele momento, compete a ele, né, se ele é o homem, ele compete a ele zelar pela família, zelar pelo clã. Vamos lembrar daquele amor egoísta, que a André Luiz falou ainda há pouco, que é o princípio gerador da família, né, esse amor egoísta. Então, ele está ali. Mas aí ele começa a ver a família nas dificuldades pela sua ausência. Pela sua ausência, né? E aí chega o momento que ele faz o quê? A família se afasta. Se afasta pra quê? Se é a atividade agrícola, pra procurar um novo caminho, um novo campo, em que ele possa plantar, em que ele possa colher, em que a caça ou a pesca sejam mais abundantes, tudo isso, procurando situar condições de uma sobrevivência melhor. E, ou então, de asilo, porque muitas vezes a tribo, a casa, né, a oca, né, vamos dizer assim, a choça dele, a gruta, é destruída pelos fenômenos meteorológicos diversos, raios, ventanias, chuvas, tudo isso. Então, ele vai procurar, alagamentos, né, ele vai procurar um lugar melhor. Então, é nessa hora, é nessa mudança, em que o homem se movimenta também. Esse selvagem, recém-desencarnado. E aí ele continua a dizer assim, André Luiz. E o homem primitivo que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento se não voltar. voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. E aí a gente começa a ver, meus amigos, que coisa linda. Essa ideia da necessidade da reencarnação. Essa ideia do desejo de voltar à vida física, sendo trabalhada desde aquele momento. Então, na verdade, não é uma imposição. O homem precisa, precisamos reencarnar para progredir. Mas aqui, essa questão, né, aqui essa questão vai surgindo, não como uma imposição, mas como uma necessidade de acolhida. O convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Olha só, a reencarnação, olhada como esse convívio revitalizante dos que usam a nossa linguagem como um goiteresse. Será que eu estou enxergando a minha reencarnação assim? E alguém pode falar assim, ah, deusa, mas eu não sou um homem primitivo, não. Eu não sou um selvagem, não. Mas vamos pensar que nós não somos ainda os espíritos puros. Esses espíritos com a grande superioridade. Então, a gente está reencarnado no momento certo, no lugar certo, com companheiros que, de forma direta ou indireta, usam a mesma linguagem, o mesmo ambiente. E os nossos interesses, enquanto criaturas reencarnadas, são mais ou menos semelhantes. Isso é muito bom para abaixar um pouquinho a nossa vaidade, essa ilusão de que somos melhores e que somos superiores a A, B ou C, porque fazemos ou entendemos ou sentimos ou nos movimentando nessa ou naquela direção. Não. Mais ou menos há uma mesma faixa. Tirando os missionários. mais ou menos na mesma faixa de interesse. E aí, se essa faixa de interesse não está me agradando, o que eu posso fazer? Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus como é que eu posso mudar os meus interesses. Já que eu já estou entendendo, através dessa vida mental, dessa vida moral consciente, que existe algo melhor, que tal começar passo a passo nessa busca e nessa fixação dos melhores conceitos? Vamos pensar um pouco, meus amigos. O tempo é agora. A oportunidade é agora. E não é com pressa, não. É sim, é abraçando o desejo de felicidade, que é um desejo inato, que foi colocado por Deus em cada um de nós. Pensemos nisso? Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.